Oi família, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu dia a dia e curiosidades aqui nos Estados Unidos. Tem tempo que eu não faço vídeo? Tem, tem tempo sim, mas eu tô ligando pra minha família e mantendo atualizado, principalmente a respeito do furacão, né, que tá pela costa sul do país e eu coloquei um post também falando que por aqui é onde eu tô, não vai passar. Mas o vídeo não é sobre isso, o vídeo é, como eu prometi, falar sobre a data do sorteio, né? Eu já falei muitas vezes por que eu faço sorteio e hoje em dia, na situação que eu estou, infelizmente, esse vai ser o último sorteio, gente. Vai ser o último porque não tô trabalhando e eu tenho um gasto com esse envio, eu tenho às vezes um gasto com o que, né, estou sorteando pra vocês e eu não quero sobrecarregar o meu marido, né, com isso, né, não tem nada a ver ele entrar no meio, além do que, a gente tá nessa fase de ter um filho, né, então a gente vai focar os nossos gastos, ainda mais nessa fase juntando tudo isso, gente, além do filho, nós estamos procurando uma casa, então vai ficar uma situação um pouco apertada. Pode ser que volte a melhorar um pouco a situação e aí sim eu recomeço a fazer, mas por enquanto eu vou dar um tempo, tá? O envio não é barato, então eu resolvi dar um tempo, tá bom? Então, mas enfim, eu tô respirando porque acabei de subir a escada aqui, dois andares, dois não, um só, né, eu moro no segundo andar, mas eu carregando umas sacolas aí, deixou eu me recuperar. Mas eu queria fazer logo esse vídeo, já era pra eu ter feito, só que aí teve feriado, aí fui pra casa da minha irmã, daí foi médico, eu fui no médico também hoje, então foi muita coisa. Então, gente, eu tô pensando aqui numa data melhor pra vocês e pra mim, então eu pensei, o feriado de vocês aí é no dia 7, né, de setembro, e quero um sábado. Acredito eu que no sábado, todo mundo tá em casa, não é um feriado estendido, que as pessoas vão viajar, então eu vou fazer no sábado, 5 horas da tarde aí pra vocês, no horário de Brasília. Eu não tô com os, com os, né, com o brinde aqui, com as coisas que eu vou sortear, eu vou mostrar pra vocês na hora, porque tá meio confuso aqui o apartamento, eu estou com a minha vida meio corrida, e ajeitando as coisas, tô fazendo jantar do marido, que daqui a pouco ele tá aí, então tô corrida, gente. Então eu mostro sábado, sábado, 5 horas da tarde. Quem tiver afim, quem tiver de bobeira, aproveita que é o último sorteio que eu tô fazendo, e eu quero fazer agora, porque vai ser para o dia das crianças, entendeu? E aí demora de 20 a 30 dias, às vezes até um pouquinho mais. Então eu quero fazer logo agora. Espero que todos me entendam, esse vídeo vai ser bem curto, mas a mensagem que eu quero passar é essa. Eu tô com outro vídeo já pronto, só que eu tinha falado que o vídeo seguinte seria sobre o sorteio, então eu fiquei esperando eu tá... pronta. Tá toda... assim, queria fazer esse vídeo logo uma vez, né, pra vocês. E depois eu vou jogar o outro vídeo. E é isso, gente, é isso. Agora eu tô respirando melhor. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo de novo, pra não ficar uma coisa muito abafônica, assim, sabe? Uma coisa bem... Tô eufórica. Eufórica porque eu tenho que fazer esse jantar correndo. Mas vou deixar esse vídeo mesmo. Eu vou deixar esse vídeo mesmo. Que o que importa é o conteúdo, né? Então fica essa mensagem pra vocês, quem tiver afim. Boa sorte a todos. Encontro vocês ao vivo, sábado, dia 7 de setembro, às 5 horas da tarde, horário do Brasil. Beijos. Bye.